Como ter o curso da Ania? A Ania gosta de amendoim, mas odeia cenoura. Pessoal, estamos aqui para mostrar para vocês como você ter o curso da Ania, para você colocar aí no seu computador, beleza? Muito fácil, muito rápido, só você vir aqui no site, vou deixar no link da descrição para você baixar, muito fácil o tutorial aqui de você baixar. Só você vir aqui e baixe aqui o curso da Ania, você clica aqui, aperta aqui em download para baixar, muito rápido. Aí você baixando o curso da Ania, ele é bem pequeno mesmo, já baixou já aqui, vocês podem até fechar aqui. E na página aqui de downloads, aqui onde eu baixei, na minha pasta aqui, está aqui o curso da Ania Forge, vai estar desse jeito aqui. Inclusive você pode chegar aqui e colocar na área de trabalho, para ficar mais fácil de você encontrar. Vai estar, né? Vale trabalho, está aqui a Ania Forge, você perde o botão direito do mouse, não sobrou o arquivo, mas você pode extrair por aqui. Se o caso você for em Windows 10, vai estar assim, beleza? Vai estar assim, aí você clica aqui em extrair tudo e vai extrair. Extraído, você abre aqui e aqui nessa opção aqui, vai estar aqui os ícones, você vai aqui em install.info, clica no botão direito do mouse. Se o caso for em Windows 11, você vai ter que vir aqui e mostrar mais opções. Pronto, estando aqui, só você vir aqui e clicar em instalar, né? Se for em Windows 10 também, Windows 7 é a mesma coisa. Você vai aqui em instalar, clica em sim, ele vai abrir aqui, essa opção vem aqui, você vai aqui abrir, caso não apareça, você vai aqui, propriedade do mouse, né? Deixar aqui tudo, tá aqui, só você vir aqui, ó, em Ania Cussol Pink e você vai aplicar, ó. Pronto, só isso, ó, aplicou, ó. Já estamos com o Cussol da Ania, ó, pra você ver, ó, já estamos com o Cussol da Ania aqui funcionando bacana. Você pode ver, ó, que tá funcionando, ó, vamos ver aqui se realmente tá mudando alguma coisa. Olha, tá aqui, bacaninha, certo? Então, galera, esse era o vídeo. Espero que você goste. Linha na descrição aí embaixo, aí, o Cussol da Ania. E caso você queira alguma coisa diferente aí, só deixar nos comentários aí que eu posso procurar pra vocês e trazer o tutorial pra vocês. Então, deixa o like, se inscreve no canal se você gostou, o vídeo bem rápido, direto ao ponto. E é isso, galera, valeu! Fui!